Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar que zagueiro paraguaio pode estar chegando no verdão, a gente tem o Palmeiras pagando dívida de piqueirês, olha só, porcada, diretoria do Palmeiras abre os cofres, a gente tem também empresa da tia já cuidando de barueri a partir de hoje. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, meu irmão, vem comigo, então roda a vinheta! Salve, salve, porcada, como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, graças a Deus. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento e seguir a gente aqui. Eu sempre trago muita informação boa, meu povo. É o seguinte, esse vídeo é patrocinado pelo 1xbet, uma das maiores casas do mundo e seguras. Eles colocaram esse cupom aqui, que com ele você pode ter bônus de até 1.560 no seu primeiro depósito, na sua primeira inscrição, rapaziada. A 1xbet patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool, o Campeonato Brasileiro e Italiano. Então, é credibilidade, meu povo. Mesmo com o Campeonato Brasileiro no fim, tem muito jogo pelo mundo, tem muito esporte onde você pode levantar uma grana. Não se esqueça, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e isso é para 18+. Bora falar de Palmeiras. Rapaziada, queria começar aqui, então, falando da empresa da Leila Pereira, que assumiu Barueri. Bom, mesmo com o Abel reclamando, Palmeiras vai jogar em Barueri, Palmeiras não joga no Allianz Parque, algumas partidas importantes. Esse ano aqui eu vou trazer informações de partidas que o Palmeiras já praticamente tem garantido, que não vai atuar no Allianz Parque, por shows, eventos, por um monte de coisa. Então, a Leila, hoje, a partir de hoje, dia 11, assume Barueri e já vai ter aí, rapaziada, o primeiro teste, que é a copinha. A equipe do Palmeiras, as crias da academia, vão jogar a copinha em Barueri. Então, a ideia, a princípio, é realizar a mudança do gramado, trazer aquele gramado artificial, que já está no Allianz Parque, fazer uma cópia dele, colocar em Barueri para o Palmeiras ficar mais adaptado ainda ao estádio, ao gramado, ficar mais próximo do que é o Allianz Parque. Claro, o Allianz Parque não é, o Barueri não é um Allianz Parque, mas vai conseguir ficar muito próximo ali. Eu acho bem legal isso, porque mostra que, por mais que o Pacaembu esteja praticamente renovado, ele vai estar ok para o início do ano, o Palmeiras se agilizou para conseguir Barueri. Mas eu prefiro o Pacaembu, para esse ano o Santos já garantiu 10 partidas no Pacaembu, porque os caras não têm renda, praticamente jogando na vila, então vão colocar mais torcida no Pacaembu. Eu esperava que o Palmeiras fosse jogar lá, porque fica mais próximo da cidade, mas Barueri é o jeito, é o que tem, também não adianta ficar reclamando muito. É o que o Palmeiras conseguiu e a Leila conseguiu de uma forma que adaptou o estádio. Por mais que a gente fale, não é parecido, não é isso, vai deixar um pouco parecido. E o Abel mesmo já reclamou da Arena Barueri que não tem a atmosfera do Allianz Parque. Rapaziada, agora é o seguinte, queria falar aqui da equipe do Palmeiras, mas principalmente a gente tem a diretoria do Palmeiras, que fez aquela oferta para o Cauli, que foi R$ 23,5 milhões, R$ 23,5 milhões. E o Bahia recusou essa proposta, o jogador vale menos, só que o Bahia entende que por esse valor não pode liberar um dos jogadores mais importantes do Bahia. Um jogador que foi destaque do Campeonato Brasileiro, eu falei para vocês, cara, se o Cauli não estivesse ali no Bahia, provavelmente o Bahia não teria assegurado a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele é um bom jogador, muito bom jogador, tem 28 anos, tem aquelas coisas todas, tudo bem, mas eu acho que o Palmeiras deveria talvez aumentar um pouco essa proposta e ter um jogador aí que é meio campo, que pode fazer ali a do Scarpa, que estava o ano passado no Verdão, então é por isso que eu acho que é uma boa contratação. Comenta aqui que eu quero saber. Pessoal, é o seguinte, a gente tem aí o Matheus Gamarra e também o Piqueires. Eu vou começar aqui, né, falando do Piqueires, o Palmeiras então realizou aquele pagamento do Piqueires que estava em atraso. O jogador aí que veio para o Palmeiras em 2021 com a saída do Vinha, o Palmeiras ficou de pagar aí algumas parcelas, que é super normal, essas compras de jogadores, do jeito que o Palmeiras vende, do jeito que compra. E o ano passado o Palmeiras em outubro foi acionado a FIFA, né, já por causa de uma parcela que ficou em atraso. E todo mundo achou estranho. O Palmeiras teve uma multa aí de 100 mil dólares, o jogador estava, era uma parcela de um milhão, teve uma multa de 100 mil e o Palmeiras pagou aí 4 milhões e pouco por esse jogador aí nessa última avaliação, conforme a cotação do time. É aquilo que a gente fala, né, por que que o Palmeiras está atrasando isso, está atrasando aquilo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. É muito estranho. É muito estranho da forma que as coisas estão acontecendo, do que como o Palmeiras atrasa esses pagamentos, porque não deveria, né, por mais que fale assim, ah, o Palmeiras teve um déficit aí em um mês, mas o déficit é aquilo que deixou de entrar. Não é que o Palmeiras ficou com rombo nesse mês, porque tem dinheiro. E para garantir as contas, não paga, para não aumentar esse rombo, sabe, é impressionante da forma que o Palmeiras coloca algumas informações. E, cara, dever ali um milhão de dólares, sabe, tipo, é 5 milhões de reais, é uma coisa que a gente fala que para clube grande é pouco. É pouco. E o Palmeiras agora, né, com o acionamento da FIFA, que o Penharol e outros clubes acionaram, o Palmeiras tinha 45 dias para pagar essa dívida, que foi realmente finalizada. O Palmeiras não deve mais nada do jogador uruguaio. Ótima informação. Agora eu quero falar do Matheus Gamarra. Pessoal, um perfil, então, lá na X, colocou que o jogador estaria próximo do Brasil, e, precisamente, seria Palmeiras e Grêmio, jogador, times que estão interessados no Matheus Gamarra. Matheus Gamarra, jogador novo, 23 anos, tem contrato até 2025 e está avaliado em 1,5 milhão de euros. Então, põe aí praticamente 6, 6,5, quase 7 milhões de reais. Seria uma ótima contratação que o Verdão estaria realizando aí para o ano que vem, principalmente quando a gente olha ali a nossa zaga. A gente tem o Naves, tem o Luan, tem o Murilo e tem o Gegê. Mas a gente sabe que chegou proposta para o Murilo, chegou proposta também para o Gomes, chegou proposta aí para o Luan. Então, o Luan recebeu, por incrível que pareça, recebeu proposta do México, recebeu proposta de outros lugares, e o Palmeiras está se organizando, porque é melhor, às vezes, garantir um zagueiro agora do que esperar aí perder alguém para poder suprir a necessidade. A gente viu que o Palmeiras, esse ano, no Brasileirão, teve jogo que a gente teve ausência, cara, impressionante, do Murilo e do Gomes. O Gomes foi expulso uma partida, aí o Murilo tomou outro cartão amarelo, aí ficou sem os dois praticamente em duas partidas nesse Campeonato Brasileiro e fora as partidas que um tomou cartão, um tomou vermelho, um, sabe, aquela quantidade de cartão amarelo que acabou deixando o jogador fora. Então, o Palmeiras aí interessadíssimo no Matheus Gamarra, jogador que eu trouxe na janela de junho deste ano, que o Palmeiras realmente já tinha sondado o jogador e tentado saber aí as opções, como estaria o contrato do Paraguaio. Jogador que é convocado para a seleção paraguaia é amigo do Gustavo Gomes, então tem uma proximidade já no Palmeiras. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você que chegou aqui, não esquece de deixar o like e dar aquela compartilhada aí nos grupos, que tem muita informação boa hoje. A Void de Palestra falhou!